Oi gente, o vídeo de hoje é sobre os recebidos que eu recebi lá no LCA, eu até fiz um vlog lá, se não assistiram, vou deixar aqui em algum lugar pra vocês verem, tá? E eu falei pra vocês que eu ia gravar o vídeo, né? Pra mostrar pra vocês o que eu recebi. Então vamos lá, eu recebi aqui da Vita Pérez, essa loção aqui pras mãos, unissex, com silicone e depantenol. Deve ser bobo que tem depantenol, né? Eu não testei ainda não, gente. Não testei nada aqui ainda, gente. E também recebi essa loção unissex pros pés. Você tem o pé ressecado, rachado, eles ficaram tudinho pra gente lá. Então, gente, eu vou usar, né? E vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês o que eu achei, né? Tô toda pra usar essa aqui, deve ser bom, né? Porque o meu pé é muito seco, áspero, né? Então deve ser bom. E pra mão deve ser ótimo, né? Pra hidratar a mão. E eu gostei bastante, né? Da embalagenzinha, bonitinha, né? Gostei bastante, gente. Cheio bonitinho. E vamos ver se é bom, né? Vamos ver. E eu recebi da Kerti Cosméticos esse shampoo, condicionador e a máscara, né? Que é o kitzinho, né? E eu tô doida pra usar, gente. Só que eu não sei se é liberado pau ou pu, né? Não sei. Não sei. Vou pesquisar direitinho, gente. Aí, se não for liberado, eu vou dar pra minha mãe usar, né? Mas se for liberado, eu vou fazer resenha pra vocês, tá? Pode deixar. Que aí eu posto lá no Instagram, tá bom? Vou postar toda a resenha que eu fizer aqui. Todos os produtos que eu recebi aqui, eu vou fazer resenha lá no meu Instagram, tá bom, gente? Então, segue lá no Instagram, tá? Pra vocês verem, tá bom? Eu recebi, gente, esse aqui da Embeleze, que é o lançamento dele, que é a cabela de princesa. Esse potão aqui. E eu tô doida pra usar. Tô doida pra testar esse aqui, gente. E ele é liberado pra louco, tá? É sem sulfato, sem silicone, sem o parabeno, sem pretolatos. Esse potão aqui. E também recebi dois shampoos da Vitay, né? É Vitay, né? Que é da Embeleze, essa marca. Esses dois shampoos aqui, ó. Esse aqui, que é o Energia Renovada e Linda e Radiante. E é liberado pra louco também. Que eles falaram que é liberado, né? Então, eu vou até pesquisar se é meio demais. Vão acreditar, né? E vou usar bastante ele. Se for liberado, eu vou usar bastante, né? Que eu lavo muito cabelo, gente. Eu tenho que lavar meu cabelo em dois dias. Tenho que lavar. Meu cabelo tá até meio úmido. Eu tive que fazer uma... Tive que umedecer o cabelo, né? Pra pentear, né? Fazer o quê, né? Cabelo é um troço que dá trabalho. Dá trabalho. Dá mais cabelo que não... Igual o meu assim, que é indefinido. Tipo, é meio liso, é meio ondulado, né? Então, dá um trabalhinho. E o próximo, gente? E o próximo, gente, é da... Deixa eu ver aqui. Dá aqui. É o da Icas Cosméticos. Que é esse aqui, ó. É o efeito Marsala. Matizador efeito Marsala. E banho de verniz. Banho de verniz. Que tem manteiga de karité, queratina e óleo vegetais. O batizador, não sei se eu vou usar. Porque meu cabelo é roxo, né? Então, acho que não tem nada a ver, né? Eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou dar pra alguém, né? Recebi esses dois produtinhos aqui. Da Icas Cosméticos. E o último, gente. Não é o último. O último, ó. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Recebi também, gente, isso aqui. Que é da Vita Seiva. Que é ovo Protein, né? É uma lançamentos, né? Eu acho que é lançamentos. Né? Eu não tinha visto isso aqui ainda. Então, é reposição natural de proteínas, né? É uma máscara de ovo, né? Estranho, né? Deve ser uma reconstrução isso aqui, né? Alguma reconstrução, né? Não sei. Porque o ovo geralmente é uma reconstrução. Não sei, gente. Né? Aí eu tenho esse potão aqui. De 600 gramas. E é liberado pra louco. E também... Eita, caiu. E também tem os sachezinhos que eles deram aqui. Tem três deles. É só isso, gente. Eu vou testar, tá? Eu tô doida pra testar isso aqui. Eu vou testar e vou fazer resenha, tá? Pode deixar, tá? E caiu de novo. E o próximo, gente, é esse aqui da... Beltful Profissional. Tem um sachê que eles deram, né? De máscara de nutrição. Forma com óleo de coco. Tem um sachêzinho que não é quantas gramas tem. 50 gramas. Esse aqui. E o último, gente, é um batom em um blush da Vult. Né? Que a gente teve que tirar uma foto e postar. Que eles davam esse produtinho pra gente, né? Eu tô até usando esse batom aqui. O blush. Tô usando. Blush eu não uso tanto, né? Mas o batom eu com certeza vou usar. Que eu gosto muito dos produtos da Vult. Vult, me perfeccina, por favor. Mas eu gosto muito. Sério, sério. Eu gosto muito dos produtos da Vult. E no geral, gente, gostei muito do evento, né? Foi a primeira vez que eu fui. E tá de parabéns, tá, Simona Lina? Gostei muito. Muito mesmo do evento. E eu não ganhei tanta coisa, né, gente? Porque, tipo... Eu ganhei bastante coisa, na verdade, né? Mas tem meninas que ganharam mais coisas. Que ficaram até o final. Teve sorteios, né? E eu não fiquei até tarde. Não fiquei até o final. Então, acabei que eu não ganhei, né? Mas no geral, gente, gostei muito mesmo do evento. Então, ano que vem, estarei lá, firme e forte. Que venha o MCA 9, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu like, tá? Se inscreva aqui no meu canal. E me sigam aqui nas redes sociais, tá, gente? Me sigam. Instagram. Principalmente Instagram. Que eu vou estar fazendo resenha dos produtos pra vocês, tá? E até o próximo vídeo, gente. Beijos.